Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais uma aula e hoje nós vamos fazer a correção da páginas 250 e 251 do cotidiano da cidade. Lembra do Fábio e da Bruna? Então hoje nós vamos corrigir essa atividade que foi feita uma proposta que vocês estivessem fazendo, certo? Então a questão 1 é a resposta pessoal, é uma resposta que você precisa responder, porque ela está perguntando aqui na página 250, que é para você desenhar a seguir uma parte do bairro onde você mora. Você pode representar espaços públicos nesse desenho e espaços privados. Então essa resposta é pessoal. Na questão 2, pergunta o seguinte, releia as páginas 248 e 249 que aspectos do cotidiano de Fábio são típicos do espaço urbano. Fábio, ele costuma ir de vã até a escola que fica perto de sua casa. Ele também almoça com a sua mãe em um restaurante e faz aula de natação. Então esse é o cotidiano de Fábio. E agora, na questão 3, está perguntando sobre o cotidiano, está na página 251. Compare os locais onde Bruna e Fábio moram e escreva a diferença entre eles. Bruna mora em uma casa no espaço rural do seu município, onde há árvores, criação de animais e uma horta. Fábio mora em um espaço urbano do seu município, onde há muitos prédios, ruas e avenidas. E a questão 4 é uma resposta pessoal. Diz o seguinte, faça uma pesquisa com seus avós ou pessoas mais velhas de sua família, perguntando como era o cotidiano deles quando eram crianças. Se achar interessante, mostre a eles a linha do tempo de Bruna e de Fábio para auxiliá-los a responder. Ouça-os com atenção e escreva nas linhas a seguir o que você descobriu. Depois, converse com os seus familiares. Espera, é importante você estabelecer, fazer comparações entre o cotidiano do passado e do cotidiano do presente, para você chegar à conclusão dessa questão. Esse foi um vídeo curto, porque foi um vídeo de 4 questões. Nós estamos respondendo o cotidiano da cidade. Na próxima aula, nós estaremos entrando falando a respeito do cotidiano e dos problemas do município. Beijo, fiquem com Deus.